Entre voluntários e bombeiros, são cerca de 2 mil as pessoas envolvidas no combate às chamas na Rússia, pelo menos de acordo com órgãos de comunicação locais. Os fogos estão a consumir mais de 29 mil hectares da floresta boreal na região siberiana de Irkutsk e há registro de um outro fogo intenso a lavrar na região de Krasnodar.